Como posso saber o que estou atraindo? Você nasceu com o conhecimento natural de que você cria sua própria realidade. E na realidade, esse conhecimento é a base interior que quando alguém atenta contra sua própria criação, você sente uma discordância imediata dentro de si. Você nasceu sabendo que você é o criador de sua própria realidade. E embora esse desejo de fazer isso pulse dentro de você de uma maneira poderosa, quando você começa a viver em sociedade, você começa a aceitar a realidade que outros sustentam em relação à maneira como sua vida deve ser vivida. Mas ainda dentro de você, vive o conhecimento de que você é o criador de sua própria experiência de vida, de que a liberdade absoluta existe como a base de sua verdadeira experiência e de que o resultado da criação de sua experiência de vida é de sua absoluta responsabilidade. Você nunca gostou de alguém dizendo a você o que fazer. Você nunca gostou de ser persuadido de seus próprios impulsos poderosos. Mas com o tempo, com bastante pressão, daqueles que o cercam, que pareciam convencidos de que suas práticas eram mais válidas que a sua, e até mesmo melhores, você gradualmente começou a liberar sua determinação de conduzir sua própria vida. Constantemente você achou fácil simplesmente adaptar-se às ideias deles de que era melhor para você do que tentar se individualizar por si mesmo. Mas nessa adaptação aos intentos de sua sociedade de fazer você se assemelhar a ela e em sua própria intenção de ter menos problemas, você involuntariamente renunciou a seu mais básico fundamento, sua total e absoluta liberdade de criar. Você não desistiu dessa liberdade tão facilmente, no entanto. E, na verdade, você não pode desistir, pois ela existe como o princípio mais básico do seu ser. Talvez a questão que mais frequentemente ouvimos de nossos amigos físicos seja Por que está demorando tanto eu chegar aonde quero? Não é porque você não queira o bastante. Não é porque você não seja inteligente o bastante. Não é porque você não mereça o bastante. Não é porque o destino está contra você. Não é porque alguém já ganhou o seu prêmio. A razão pela qual você não atingiu o seu desejo ainda é porque você está segurando-se em um padrão de energia que não combina com a vibração do seu desejo. Essa é a única razão. Sempre. Sim. Agora, a única coisa que você precisa fazer é gentil e gradualmente, passo a passo, liberar seus pensamentos de resistência, que são os únicos fatores não permissores envolvidos. O aumento do alívio será o indicador de que você está liberando resistência, assim como o aumento de seus sentimentos de tensão, ira, frustração e assim por diante. São indicadores de que você tem agregado-os à sua resistência. Você e o que você chama fonte são a mesma coisa. Você não pode estar separado da fonte. A fonte nunca está separada de você. Queremos ajudar você a permitir conscientemente sua conexão com o mais tempo dedicado à fonte. Esse livro não é sobre a expansão do universo ou sobre a fonte responder cada pedido seu ou sobre o seu mérito, pois tudo isso já lhe é dado. Esse livro é sobre você se colocar no estado vibracional de receber tudo pelo qual tem pedido. Você pede através de sua atenção, através do querer, através do seu desejo. Esse é o pedir. Deseje você que aconteça ou deseje que não aconteça. Você está pedindo. Você não tem que usar suas palavras. Você tem apenas que sentir em seu ser. Eu desejo isso. Eu adoro isso. Eu aprecio isso. E assim por diante. Esse desejo é o começo de toda atração. É nosso desejo que você se torne alguém feliz com o que você é e com o que você tem. Ao mesmo tempo em que se põe ansioso por mais, essa é a vantagem favorável da boa criação. Estar na eminência do que está para acontecer. Você pode sentir entusiasmo em excitada antecipação, sem impaciência, sem duvidar, sem achar-se desmerecedor, pois esses são impeditivos do estado de recepção. Para o que você tem dado seu estado de atenção? Independentemente do para o que você está dando sua atenção, isso faz com que você emita uma vibração. E as vibrações que você emite se assemelham aos seus pedidos, que se assemelham ao seu ponto de atração. Se há algo que você deseja e ainda não tem, coloque sua atenção sobre isso. E pela lei da atração, isso virá para você. Contudo, se há algo que você deseja e ainda não tem, e coloca sua atenção em um estado de não ter, então a lei da atração continuará a combinar-se com este estado de não ter vibracional. E você continuará não tendo aquilo que deseja. Essa é a lei. Como posso saber o que estou atraindo? A chave para trazer para a sua experiência algo que você deseja é praticar a harmonia vibracional com o que você deseja. E a maneira mais fácil de praticar a harmonia vibracional com o desejo é imaginar-se tendo o que deseja. Imaginando que o que você deseja já está em sua experiência. Fazer fluir seus pensamentos ao encontro do prazer da experiência e conforme você pratica aqueles pensamentos e começa a consistentemente oferecer aquela vibração, você estará no estado de permitir aquilo em sua experiência. Agora, através do ato de prestar atenção à forma como se sente, você pode facilmente saber se você está dando atenção ao seu desejo ou se está dando atenção à ausência do que deseja. Quando seus pensamentos são vibrações similares ao seu desejo, você se sente bem. Sua escalada emocional pode variar do contentamento à expectativa do prazer, mas se você está dando sua atenção à falta ou à ausência do seu desejo, suas emoções vão variar dos sentimentos de pessimismo para a preocupação, para a ira, para a insegurança, para a depressão. Suas emoções proporcionam um maravilhoso sistema de orientação para você. E se você prestar atenção a elas, você será capaz de guiar-se para qualquer coisa que deseje. Você recebe aquilo no qual pensa, queira ou não. Pela poderosa lei universal da atração, você traz para a sua vida a essência de qualquer coisa em que pense predominantemente. Se você, predominantemente, pensa sobre as coisas que você deseja, suas expectativas de vida refletem essas coisas. E da mesma forma, se predominantemente pensa sobre o que você não quer, suas expectativas de vida atrairão aquelas coisas. É como quando você planeja um evento futuro, quando você está apreciando, você está planejando. Quando você está preocupado, você está planejando. Preocupar-se é usar sua imaginação para criar algo que você não quer. Cada pensamento, cada ideia, cada ser, cada coisa é vibração. E quando você foca a sua atenção em alguma coisa, mesmo por um curto período de tempo, a vibração do seu ser começa a refletir a vibração daquilo para o qual você está dando sua atenção. Quanto mais você pensa sobre isso, mais você vibra isso. Quanto mais você vibra, mais você atrai aquilo para você. Aquela direção da atração continuará a crescer até que uma vibração diferente seja oferecida por você. E quando uma vibração diferente é oferecida, as coisas que correspondem àquela vibração são puxadas para você, por você. Quando você entende a lei da atração, você nunca mais fica surpreso pelo que ocorre em sua experiência, pois você entende que convidou cada parte daquilo para ela através do processo do seu próprio pensamento. Nada pode ocorrer em sua experiência de vida sem o seu convite, que acontece através do seu pensamento. E uma vez que você entenda que você obtém aquilo no qual pensa, e igualmente importante quando você está consciente dos seus pensamentos, então você está na posição de exercitar absoluto controle de sua própria experiência. Texto extraído do livro, peça, ele será atendido. Aqui é Silvani Cristina. Espero que você tenha gostado dessa leitura e compreendido um pouquinho mais sobre a lei da atração. e convido você também a visitar o meu blog www.silvanicristina.com.br que lá eu tenho mais conteúdo sobre esse assunto e o meu outro blog www.gratidãotransforma.wordpress.com Beijos de luz! Espero você no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.